Na verdade, o estudo já vem há muitos anos, né? Só que agora eu acho que tá, né, Bernardo, ganhando mais notoriedade, assim, então... Na verdade... Desculpa. Não, imagina. É que sempre existiu, né, uniões homoafetivas, mas nunca foi muito estudada, muito aberta pra comunidade discutir o assunto, né? Sempre existiu, mas ela sempre ficou escondida, né? E eu acho que o curso é uma tentativa de abrir isso, de várias profissões conversarem sobre isso, a comunidade também poder dar sua opinião, entender, tirar alguns preconceitos, né? Mas que sempre existiu desde, né, da história... Dos povos antigos. Dos povos antigos, né? Que é até o que vocês vão passar no curso. Mas o olhar pra isso, a percepção pro fato é que mudou, né? Dentro da psiquiatria, até 1974, era visto como uma doença mental, né? Como uma perversão sexual, né? Depois disso, não. Depois disso, houve um outro olhar, né? Outros autores, além dos que já tinham da época, né? Há uns 20 anos atrás, aqui no Brasil, também começaram a mudar esse olhar, né? Começou lá nos Estados Unidos, com uma força política maior, né? Do movimento gay. Sim. Mas que depois abriu uma porta pra outros olhares, né? Bem, que agora é que houve-se, então, um reconhecimento, né? Na União Mundial. E na questão do direito, até pra gente estar trabalhando com uma área específica que é absurdamente conservadora, por exemplo, na graduação tu não vê nenhum tópico falando de... Na graduação do direito não se vê. Se tá começando a aparecer, é graças a iniciativas corajosas como essa. Exatamente. Já chegaram a ver-se agora, por exemplo, né? Nas novas grades curriculares aí do curso de direito, se já existe, se vai ter... Acho que levemente deve o professor de direito de família, provavelmente, deve mencionar agora, né? Agora, agora, não. Mas fora isso, não havia, acho que nenhuma abertura, né? As relações homossexuais passavam por um nada jurídico. Tinha uma inexistência de qualquer garantia de direitos. E não se tocava no assunto mesmo, exatamente, né? A própria, e aí criticando os colegas professores, a própria forma de se lecionar o direito se passa por uma questão muito rígida em cima da legislação. É legislação, e a forma como tá escrita acaba sendo muito dura. Então, não cabia a interpretação. Como ainda não existe uma lei, existe uma decisão do STF, que foi de maio do ano passado. Então, era como o Bernardo disse, passava desapercebida, porque nem se tratava sobre jurisprudência, não se mencionava o que acontecia. E o próprio conservadorismo do direito não enxergava essa interpretação constitucional que acabou sendo levada a cabo pelo STF. A própria questão da interpretação dos artigos que falam do casamento homossexual, o conservadorismo dos juristas não enxerga isso. Então, é uma iniciativa absurdamente corajosa essa de lançar um curso falando só sobre direito e relações de direito dentro das uniões homossexuais. E isso é genial. É o início de uma ampliação. É um passo, né? É o início de uma ampliação dentro de um trabalho. Bem, é um curso de curta duração, né? Ele tem aqui, eu tenho, a minha colinha nos dias 24, 25 e 26 de abril e nos dias 2 e 3 de maio, né, Cristina? Eu queria que você falasse onde o pessoal pode se inscrever em caso de alguma dúvida, até se queira entrar em contato com vocês. Eu não sei se precisa ter algum pré-requisito, já que é um curso de extensão, não precisa estar graduado, né? Pode estar estudando, pode ser acadêmico. Pode ser acadêmico, acho que tem até conta para as horas complementares, né? Porque tem uns alunos que estão se formando e precisam das horas complementares. Então, se eu não me engano, eu não sei, acho que são 15 horas, né? Sim, são 15 horas da carga horária. São 15 horas, exatamente. Ganho certificado também, participante. Ganho certificado de participação. Então, não há pré-requisitos para participar, pode ser estudante, não só do curso de Direito, o convite, aliás, se estende como a gente já havia conversado. A comunidade também, né? A comunidade em si, aos profissionais já formados e atuantes no Direito de Família, né? E agora, porque provavelmente vai surgir uma demanda, assim como os casais heterossexuais se separam, as suas uniões são dissolvidas, o mesmo vai acontecer. Com os homossexuais, né? Com os homoafetivos. Com certeza. E acho que a gente tem que estar preparado, né? Para atender essa nova demanda e não simplesmente com achismos, né? Porque é uma questão que envolve bastante seriedade e conhecimento. E deixar o preconceito de lado de uma vez por todas, né? Isso nem se fala. Também, eu acho que até o próprio pessoal da psicologia, né? No outro curso que a gente fez, tinha bastante gente da psicologia, porque a psicologia anda muito junto com o Direito, né? E precisa muito auxiliar o seu paciente com questões jurídicas e orientações corretas também. Então, a psicologia precisa aprender muito com o Direito e o Direito com a psicologia. É uma troca sempre conjunta, né? Porque é tratar o ser humano. Não tem como fazer Direito de Família sem... Direito da Família, né? Então, acho que os dois estão juntos. Eu acho que vai ser uma... É uma ótima iniciativa e com certeza é a primeira edição. Tenho certeza que vai ter as próximas edições. A gente até... Eu acho que eu não falei. As inscrições podem ser feitas no site da Fevali, né? Infelizmente, não há tempo. No site da Fevali, acho que é... No link extensão. Isso, barra extensão. Ou se não, acho que... Pode entrar em contato também aqui com a Universidade, né? Isso, via telefone. Que é o 3586-8800. Bem, então eu vou agradecer aí a presença de vocês e mais uma vez, tenho certeza que o curso vai ser um sucesso e próximas edições com certeza vão ver. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bem, nós ficamos por aqui. Para rever esta entrevista, entre no youtube.com.br tvfevali. E mais informações sobre o curso que conversamos hoje, você encontra no site da Universidade Fevali, no link em extensão. Obrigada por sua companhia e até a próxima. E até a próxima.